Bom dia pessoal e o Truck aqui com mais um vídeo, hoje é quarta-feira, estamos agora a 5 minutos do cliente, depois de ter feito uma viagem horrível, de mais de 500km, com o peso todo atrás na parte traseira do eixo, ou seja no eixo traseiro do senhor Poco, porque como eu vos contei ontem a carga foi mal carregada, agora estamos ao volta de 5 minutos do cliente, finalmente, correu tudo bem, era para ter descarregado ontem, mas a autostrada devido a um acidente, esteve cortada durante 3 ou 4 horas, entretanto quando apareceu a mensagem no rádio que a autostrada estava cheia de trânsito, já era muito tarde, já estava parado no trânsito, por isso acabei por não conseguir entregar ontem, são agora 6h50 da manhã, portanto vou fazer a entrega da mercaderia agora de manhã, já que como eu entreguei ontem, à tarde, entregue hoje de manhã, logo seguindo. Bom pessoal, parece que eu estou no sítio certo, mas também ninguém me tocou a campainha, estava uma pessoa lá dentro, no escritório, mas ninguém me abriu a porta, são agora 7h02 da manhã, eu apenas queria perguntar como é que era a nível de... a nível de... largar a mercadoria, porque é a primeira vez que eu venho aqui, não faço ideia como é que funciona aqui, é só deixar passar este carro e entretanto vou continuar a fazer mais atrás, queria ganhar um bocadinho de espaço porque estava muito encostado ao passeio, agora tenho que puxar então o outro lado mais para a esquerda, ou semirreboque mais para a esquerda com bolsos escanos, e se andar para trás é muito fácil, há pessoas que se complicam porque dizem que andar para trás uma pessoa tem que pensar sempre ao contrário, se uma pessoa quer ir para a esquerda tem que virar o volante à direita, e se uma pessoa quer ir para a direita tem que virar o volante para a esquerda, portanto, eu não penso assim, eu penso sempre na parte de baixo do volante, e portanto eu digo assim, se eu quero virar para a esquerda, eu vou virar a parte de baixo do volante para a esquerda, e é para aí que... aqui o meu semirreboque vai, agora tenho um carro ali atrás, aqui o meu semirreboque não facilita as manobras aqui, bom, é igual, vamos lá então encostar aqui, já que o gajo não facilitou muito, não faço isso a ideia, se é para entrar aqui, mas como ninguém me disse nada, e aqui está uma placa a dizer, entrega de mercadoria, eu vou parar aqui, fazia tempo até, tem alguém vir aqui comigo, não faço ideia a que horas é que eles vão abrir, se abrem às 7, se abrem às 8, mas entretanto, parar aqui e ficar aqui, bom, aquilo que eu estava a explicar é, é muito simples, uma pessoa, vou tentar virar a cama um bocado mais para baixo, não sei se vocês conseguem ver bem, tem aqui uma marcação no volante, uma pessoa quando anda para trás, e se quer que o outro lado vá para a esquerda, uma pessoa vira a parte de baixo do volante para a esquerda, na realidade está a virar o volante para a direita, mas a parte de baixo do volante vai para a esquerda, ou seja, uma pessoa sabe que o carro, o semirreboque vai virar para a esquerda, se uma pessoa virar ao contrário, está a virar o volante para a esquerda, mas está a virar a parte de baixo para a direita, ou seja, o semirreboque vai para o lado direito, é muito simples, ao início é complicado, mas é tudo uma questão de hábito e isto ao fim de algum tempo, uma pessoa já nem pensa mais como é que vai fazer as manobras, já é tudo automático, já sai, já sai sem uma pessoa pensar, então vá, eu vou ver se alguém me diz alguma coisa, e a ver se me descarregam o carro, bem, até logo. Eita pessoal, são agora 7h50 da manhã, o carro já está descarregado entretanto, felizmente já não tenho peso nenhum atrás, já está vazio. E agora ainda não sei por onde vou, mas vou sair daqui porque parece mal estar à porta do cliente. Eu penso sempre assim, eu penso sempre que é, é sempre mal, dá mau aspecto, e como dá mau aspecto, um gajo agarra e vai embora e vai parar noutro sítio. Entretanto vou parar alguns, aí, e vou ligar para o meu chefe, vou ver o que é que ele me diz, para onde é que eu tenho que ir. Vim aqui no meio do nada, como vocês veem, estou no meio do nada, aqui não há nada, 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 nada mesmo, nem? Ah, no meio desta aldeia existe uma empresa, uma empresa gigantesca, com ração para animais, então vim buscar 30 paletes, que é agora para voltar para o norte da Alemanha, neste momento estou no sul, na zona de Augsburg, na zona sul da Alemanha, e agora vou para o norte outra vez, tenho 833 km até ao destino, para dar a volta de 11 horas, ou seja, hoje não vai ser, amanhã vou chegar ao destino. Muito simpáticas as pessoas ali, muito simpáticas mesmo. vieram-me logo, olha, deram-me logo presentes, ganhei uma caneta, um isqueiro, e aqui um lenço, um lenço em governo, mas muito fixe, as pessoas, 5 estrelas impecáveis, ainda depois, ainda vem no fim, ainda vem um homenzito comigo, o homenzito que me carregou o carro, oi, 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 estas estradinhas, vai lá, vai, onde é que eu me vi meter? Ainda não percebo porque que o GPS me mandou por aqui, as vezes dá-me voltas mesmo estranhas. Enfim, entretanto no fim, como eu estava a contar, Ainda veio o homenzito que me carregou o carro para ele ter comigo, desejá-me umas boas festas, um feliz Natal, tudo bom E depois veio com um presente para mim e disse é o teu presente de Natal, um presente de Natal pessoal Pessoas que eu não conheço de lado nenhum, atenção, não é? Vocês estão a ver? Foi o que eu ganhei Não sei o que é que está aqui dentro, que eu ainda não abri, mas já vou abrir, já vou ver o que é que está aqui dentro Entretanto estradinhas malucas Estradinhas manhosas, e eu preciso de espaço na curva, por isso é que não avanço Vem, agora já dá, vá andar Se não der espaço vou bater aí contra os pinos, por isso é que se vê que os pinos estão todos inclinados aí para o lado do rio As pessoas não dão espaço e depois acabam por bater com o semi-reboque nos pinos Agora vamos lá ver então o que é que eu ganhei Olha, ganhei um DVD Não é? Está bom Um DVD Foi o homensito que me carregou o carro que me deu de presente de Natal Depois uma caneta, um isqueiro e um lencinho Muito fixe, muito fixe E aí pessoas impecáveis pessoal Aqui no meio da aldeia, no meio de nada, pessoas 5 estrelas e um Biodigos É uma empresa grande E eles têm dinheiro, não é? Mas nada, nada, nada arrogantes Normalmente as pessoas quando têm dinheiro são arrogantes Nada, muito simples, muito simples, muito simples Muito boa gente pessoal Então pronto, eu vou andar mais um bocadinho Bem, daqui a pouco vou fazer 45 minutos de pausa Bom, então vou andar mais 4 horas e meia e acabo o dia Ainda não sei bem, eu depois logo vejo Eu daqui a pouco já, já vos digo alguma coisa pessoal Bom dia hoje, como vocês veem, é chato, não tenho muito para mostrar Eu fui ali à empresa, mas como eu disse, é aqui no meio do nada E a gente entrou e eu entrei e subi para cima de uma balança e está feito Mas não houve manobras, não houve nada, é tudo Hoje é tudo muito Muito simples, tudo muito fácil Por isso hoje não há nada para mostrar Mas pronto, daqui a pouco já vos volto a dizer alguma coisa Até logo Agora então pessoal, eu hoje já decidi acabar o dia Como vocês veem, o caminhão está aqui parado Cheguei aqui, eram, faltavam 2 minutos para as 5 E entretanto parei, já não havia lugar de estacionamento Já parei mal estacionado, como vocês veem, não é? E ainda pensei em seguir, porque eu ainda podia andar mais uma hora ou duas horas Mas entretanto, comecei a pensar Ah, eu se... Eu se continuar Depois vou ter dificuldade Se não for aqui, há de ser noutra estação de serviço Não vale a pena seguir, não vale a pena seguir, porque se eu não tiver problemas aqui nesta bomba de gasolina Vou ter problemas noutra bomba Achei, é pronto, ok Faltavam 2 minutos para as 5 Ainda era muito cedo Pensei que não ia haver problema nenhum E... Entretanto estava tudo, tudo, tudo cheio Mas pronto, agora vou até ali dentro Entretanto já fui à casa de banho Eu parei aqui na altura Porque emergência, precisava de ir à casa de banho E... A câmera está a ficar toda molhada Estava mesmo a flip para ir à casa de banho, não é? E... E parei aqui Pensei a uma coisa rápida Mas entretanto, quando eu voltei para o carro Estava tudo, tudo, tudo cheio pior do que o que eu tinha visto quando tinha chegado E eu pensei assim, bem A questão de 5 minutos Isto, o parque já encheu Já ficou mesmo completo Não há lugares, o pessoal já estaciona nos lugares dos carros ligeiros Como vocês vêm Ou seja, está muito mal Eu entretanto vou aqui dentro Só tomar um gostozinho Vou meter no... No caminhão Vocês já sabem, editar vídeos, já não edito vídeos Vou só juntar as partes dos vídeos Porque... Ontem... Ontem juntei os vídeos E correu tudo bem Já não precisei nem de 3 nem 4 horas para editar um vídeo Para fazer a junção Então... Em 15 minutos estava despachado Depois... Enquanto eu dormia o vídeo acabou por... Por... Por carregar no YouTube E... E entretanto durante a noite acordei E entretanto o vídeo já estava ativo Bem... Agora vou até ali dentro Tomar um ducho Depois já diga alguma coisa Até já Mas o pessoal... Segunda tentativa Uma coisa muito engraçada aconteceu agora Eu fui ali... Ao restaurante Como vocês viram Já lá estive a comer Depois... Já fui à casa de banho E agora fui perguntar à minha exita se podia tomar ducho E ela perguntou-me se eu tinha o glutin de vacinas Ela disse que não É claro que não tenho aqui E ela disse... Ah... Se não és vacinado Ou se não tens o glutin de vacinas Também não... Oh... Se não tens o glutin de vacinas Ou não és vacinado Também não podes ir tomar ducho Ou seja... Vou a separar aqui para ir tomar um ducho Não posso ir tomar um ducho Porque não tenho o glutin de vacinas Aliás... Nem sequer sou vacinado E muito sinceramente Nem estou a pensar ser... Ser vacinado por uma vacina que não funciona Então uma pessoa é vacinada e ainda pode apanhar o vírus Mas para mim não é vacina Mas pronto Agora vou aqui dentro À lojinha Vou perguntar se posso tomar banho Segunda tentativa A ver o que é que me dizem até já Bom pessoal Parece que aqui a segunda tentativa já funcionou Esta vai ser... O nosso ducho de hoje Esta vai ser um bocadinho estranho Se de um lado não dá No outro também não devia dar Mas é assim... Ok, tudo bem Não há de ser nada Vou tomar agora um ducho E... E... Espera chegar alguma coisa Até já Bom pessoal Eu hoje vou acabar aqui o dia Já tomei banhinho Já estive a fazer as minhas coisinhas A editar os vídeos Ou a juntar os vídeos Como vocês queriam E entretanto está na hora Como vocês veem O parque de estacionamento aqui E... Está-se cheio até dia chega E eu também estou parado Estou muito bem parado Mas por hoje vai ter que ser E a gente vê-se no próximo vídeo pessoal Então vamos... Até à próxima